O Brasil está a um passo de superar a extrema pobreza considerando a renda. Sobre este e outros assuntos, o programa Avanços e Desafios conversa com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ministra, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Avanços e Desafios. O Brasil está a um passo de superar a extrema pobreza considerando a renda. Qual é o balanço que a senhora pode fazer sobre o programa Brasil Sem Miséria? O ano de 2013 para nós foi importante porque nós tivemos muitos resultados. Acho que o principal foi a comemoração de 22 milhões de brasileiros que estavam no Bolsa Família, já estavam no Bolsa Família, mas mesmo com o Bolsa Família não conseguiam ter renda superior a R$ 70,00 por mês para sair da extrema pobreza. Nós fechamos um ciclo que começou com o Brasil Carinhoso em 2012, tirando as famílias que tinham crianças de 0 a 6 anos da extrema pobreza, passamos para as famílias com 0 a 15 anos e em 2013 fechamos esse ciclo garantindo que o Bolsa Família mudasse seu formato. Agora o Bolsa Família complementa a renda das famílias. Tem uma coisa que a gente sempre é importante comentar, as famílias do Bolsa Família são pobres, mas trabalham. A grande maioria trabalha. Então tem a sua renda, mas essa renda não é suficiente para tirar as pessoas, para viver em condições dignas e receber o suficiente para manter a sua família. Então o Bolsa Família complementa essa renda. Antes o Bolsa Família era fixo. Com o governo da presidenta Dilma e com o Brasil Sem Miséria, ele começou a variar. E varia, completa a renda da família para que cada pessoa receba no mínimo R$ 70,00. Então acho que a grande vitória, a grande comemoração e o grande resultado de 2013, 22 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza do ponto de vista da renda. São 9 milhões de crianças e jovens até 15 anos de idade. Acho que a importância desse fato, a gente só vai conseguir medir mesmo daqui a 10, 15, 20 anos, que é crianças que viveram a sua infância sem fome. Crianças que tiveram acesso à alimentação, que tiveram acesso à educação, que tiveram acesso à saúde. Então, esse eu acho que é a grande comemoração. E aí a gente, quando completamos esses 22 milhões, a presidenta passou a dizer, e diz isso sistematicamente, que o fim da miséria é só um começo. Por quê? Porque para nós não é suficiente somente tirar as pessoas da miséria do ponto de vista da renda. Então o Brasil Sem Miséria tem um conjunto de ações que vêm sendo executadas, que têm tido também resultados importantes e que têm garantido que as pessoas tenham acesso a direitos. Porque essas pessoas são pobres, porque ao longo, tanto seus pais, seus avós, não tiveram acesso a oportunidades e esses adultos não tiveram acesso a vários direitos. Então, o que nós estamos garantindo? Todo um acesso a políticas públicas, mas principalmente para os adultos, acesso a oportunidades. Então, vou citar algumas delas, porque são várias. Acho que uma importantíssima, que tem tido resultado muito importante, é o Pronatec. O Pronatec é também um programa lançado pela presidenta Dilma, que leva a qualificação profissional. Tem uma vertente voltada ao ensino médio, todo ele é coordenado pelo Ministério da Educação, mas tem uma parte do Pronatec, coordenado pelo Ministério da Educação, em parceria com o Brasil Sem Miséria, que é levar cursos de qualificação profissional para a população pobre que tem baixa escolaridade. Isso nunca tinha acontecido no Brasil. Por quê? Porque os cursos de qualidade eram cursos voltados para quem já estava no mundo formalizado. Ou seja, já tinha carteira de trabalho, tinha em geral ensino médio. A gente não tinha cursos de qualificação profissional voltados para a população que é pobre e tem baixa escolaridade. Não tem o ensino fundamental completo, não tem ensino médio. E que muitas vezes já trabalhava, a grande maioria das vezes já trabalhava, mas queria melhorar de vida, queria melhorar de emprego. E o Brasil hoje tem falta de mão de obra qualificada. Para a construção civil, para a área de serviços, para a área de comércio, para a indústria, para um conjunto de frentes que vem se desenvolvendo no Brasil. Falta gente, falta gente qualificada. O nosso povo trabalha, quer trabalhar mais, quer ganhar mais. E, portanto, o Pronatec tem sido uma oportunidade fantástica. Nós chegamos a 840 mil pessoas só do Bolsa Família qualificadas dentro do mandado da presidenta Dilma. Então, acho que essa é uma vitória importante que a gente tem que comemorar. Qual que é a meta para este ano? A meta total, quando a gente lançou o Brasil Sem Miséria, era a qualificação de um milhão de trabalhadores. Nós já vamos, antes de terminar esse primeiro semestre, bater esse um milhão. Quer dizer, a nossa meta, o compromisso era chegar em um milhão de pessoas até dezembro de 2014. Nós vamos fazer isso antes de junho. Nós já estamos lançando mais 700 mil vagas, 760 mil vagas para esse primeiro semestre, para o público do cadastro único, ou seja, população de baixa renda, de baixa escolaridade, que é o que tem, é uma carência muito grande hoje no Brasil. Portanto, juntando as duas pontos, né? Quem quer melhorar de renda, quem precisa se qualificar, e o mercado, e a indústria, e a construção civil, que também precisa de gente. Estamos fazendo esse encontro. Eu acho que o grande desafio nosso é agora, tendo levado esse público para a qualificação profissional, garantir que ele encontre o trabalho certo. Nós estamos qualificando, são mais de 500 tipos de cursos que estão sendo ofertados para toda a área da construção civil, pintor, gesseiro, azulejista, eletricista, para toda essa área tradicional, onde as pessoas tinham sua microempresa, torneiro mecânico, conselho de automóvel, costureira, sapateiro, quer dizer, tem curso para várias áreas, toda a área de comércio. Agora, nem sempre você consegue fazer a pessoa encontrar esse emprego. Então, esse encontro, que a gente chama de intermediação de mão de obra, que a gente já vem fazendo, em parceria com os estados, com os municípios, em parceria com o sistema CINE, nós estamos tentando fazer esse encontro agora mais refinado. Ministra, então a gente pode dizer que o Brasil Sem Miséria tem duas funções, ao mesmo tempo superar a extrema pobreza e permitir que as pessoas se qualifiquem e encontrem uma vaga no mercado de trabalho? Exatamente, porque a miséria não é só renda, as pessoas têm várias faces, a falta de renda, que talvez seja a mais trágica, a falta de água para beber, que as cisternas são uma parceria importante, uma frente para isso, a falta de acesso a oportunidades, qualificação. Tem gente no Bolsa Família, que era já empreendedor, por exemplo, que era o nosso empreendedor, então tinha esse sapateiro, essa costureira que já trabalhava, que já fazia pastel para fora, fazia bolo para fora. As pessoas têm estratégia de sobrevivência, quer dizer, elas são pobres, porque não conseguem ter uma renda, acabam tendo acesso ao mercado de forma vulnerável, mas trabalham. E agora, essas oportunidades que estão sendo abertas, elas levam qualidade para essa inserção. Então, por exemplo, o microempreendedor individual, nós estamos tentando formalizar esse conjunto, milhares e milhares de empreendimentos, de pessoas que já eram do Bolsa Família, que tinham sua estratégia de sobrevivência, mas que não estavam formalizadas ainda. Essa não formalização tem um conjunto de problemas, ela não tinha acesso a crédito, porque ela não era formalizada, ela não tinha acesso a previdência, então ela não tinha segurança nesse negócio, esse pequeno negócio, carrinho de cachorro quente, o pipoqueiro, a costureira, ela não tinha estabilidade nenhuma e não era formalizada. E agora, o que nós estamos fazendo? Microempreendedor individual. Os números são números muito, muito importantes. Nós estamos com mais de 300 mil trabalhadores formalizados, microempresas formalizadas, dentro do Brasil Sem Miséria, ou seja, público do Bolsa Família, que se formalizou. Já era microempresa, agora é uma microempresa formalizada. E o outro número que chama a atenção é de acesso a crédito. Eu acho que um dos programas muito importantes criados pela presidenta Dilma, que é um programa que chama Crescer, que é crédito para o microempreendedor, que é um crédito para a produção, é um crédito produtivo orientado, que a gente chama, que ele não só é o crédito para a produção, ou seja, não é crédito para consumo, é crédito para melhorar a empresa, ou para investimento, ou para custeio, crédito para capital de giro. E ele é orientado por quê? Porque ele recebe uma assessoria para a utilização desse dinheiro. Nós temos quase um milhão de pessoas do Bolsa Família que tiveram acesso a crédito. E a maioria delas fez mais de uma operação, ou seja, ela pegou um dinheiro, pagou, e com isso pôde pegar um dinheiro de novo, provavelmente um pouco mais. Portanto, nós temos um milhão de pessoas, mais quase 2,7 milhões de operações realizadas, ou seja, as pessoas fizeram mais de uma operação, pagaram, porque essa é uma característica da nossa população do Bolsa Família e dos pobres em geral, que é, não quer, ele não quer ficar inadimplente, ele tem a honra de querer pagar e saudar a sua dívida. Então, uma característica também da população pobre, honrar seus compromissos, e esse dinheiro é um dinheiro bem investido. A taxa de juros no governo da presidenta Dilma para o microempreendedor caiu de 60% ao ano para 6% ao ano. 60% para 6%. Então, esse crédito é um crédito bom, barato, tem sido pago, tem sido ofertado pelos nossos bancos públicos, o nosso maior ofertante é o Banco do Nordeste, o BNB, mas Banco do Brasil, a Caixa, o BASA. Então, são oportunidades que têm sido abertas. Então, de um lado, o assalariado ter acesso à qualificação profissional, acesso aos empregos, do outro lado, esse empreendedor, que já era empreendedor, mas não era formalizado, se formalizando, tendo acesso a crédito, e a parte rural, que também foi um investimento muito grande que nós fizemos, para a população pobre rural, que é quase metade da população extremamente pobre no Brasil, estava no meio rural. Nós estamos dando assistência técnica para esse público, são 250 mil propriedades rurais no Nordeste, com assistência técnica continuada, para que eles possam melhorar a sua produção, semente e crédito. Infelizmente, nesse caso, apesar de a gente estar fazendo um investimento muito grande, os resultados, a gente não pôde ainda comprovar. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma seca terrível, a pior seca dos últimos 50 anos. Então, apesar de a gente ter investido, e o produtor está sendo qualificado também no campo, no meio urbano, é o Pronatec, é com a qualificação profissional. No meio rural, a qualificação do produtor é a assistência técnica, e é isso que nós estamos levando para ele. Então, essa ideia de que nós estamos levando renda, e que nós estamos levando oportunidade para os adultos, e para as crianças, é óbvio, nós estamos garantindo com o Bolsa Família também, que elas não se submetam ao trabalho. Então, a redução do trabalho infantil no Brasil tem muito a ver com essa nova situação. Ministra, no ano passado, o Bolsa Família completou 10 anos. Qual que é o balanço que pode ser feito do programa? Bom, 10 anos depois, acho que a grande questão que se coloca é que tem muita gente que era crítica em 2003, 2004, 2005, o programa sempre foi um programa muito polêmico, mas hoje ele acabou se tornando uma grande unanimidade. tinha uma tese de que a população ia parar de trabalhar. Tem gente que ainda diz isso, que recebe o Bolsa Família, para de trabalhar, recebe o Bolsa Família, vai começar a ter filho para receber mais Bolsa Família. mas 10 anos depois, não dá mais para discutir tese e teoria. Nós temos dados, estatísticas, consistentes. Na comemoração dos 10 anos do Bolsa Família, nós soltamos esse livro. Em 500 páginas, são 66 pesquisadores, técnicos, cientistas, comprovando os resultados do Bolsa Família. Os resultados são impactantes. É por isso que o mundo todo olha o Brasil e tenta, não só se inspirar nas nossas experiências, mas entender o que aconteceu, porque realmente os resultados são fantásticos. O que a gente tem escrito aqui nesse livro? Por exemplo, primeiro, não é verdade que a população começou a ter mais filho por causa do Bolsa Família. Ao contrário, a população pobre teve a maior redução da taxa de fecundidade, se a gente olhar por faixa de renda, em qualquer critério, é no público do Bolsa Família que a gente teve a maior redução da taxa de fecundidade. Segundo, que eu acho que é o mais importante, tem um preconceito muito grande sobre os pobres. As pessoas, uma parte das pessoas, acha que a pessoa é pobre porque não trabalha. Mas não é verdade. A pessoa é pobre, apesar de trabalhar, e de trabalhar muito. Mas não teve oportunidade, portanto, não tem acesso a emprego, a oportunidades de inserção melhor no mercado de trabalho. O que o livro mostra? Primeiro, com o Bolsa Família, as pessoas não pararam de procurar emprego. Ao contrário. Nem foram para a informalidade, que é uma outra coisa que você dizia. Ah, recebe o Bolsa Família, vai para a informalidade, não quer assinar a carteira de trabalho. Tem estudos aqui, assinados por cientistas, dizendo exatamente o oposto. Mas 75% dos adultos do Bolsa Família trabalham. Porque metade do público do Bolsa Família não trabalha. É verdade. São crianças. Não trabalham. E nós não queremos que trabalhem. Nós queremos que o Bolsa Família seja um veículo para que essas crianças realmente se mantenham fora do trabalho e estejam em sala de aula. E essa é a outra conquista que a gente fala rapidamente depois. Mas dos adultos, eles trabalham e trabalham no mesmo patamar dos demais que não recebem Bolsa Família. Então, não é verdade que recebendo Bolsa Família as pessoas param de trabalhar. Então, esses 10 anos, olhando os dados, olhando as pesquisas, olhando as estatísticas, os pesquisadores chegaram à conclusão oposta. Não tem um artigo, não tem um texto, não tem um pesquisador que escreva um documento com dados e com dados efetivos mostrando o oposto. Então, acho que essa é uma vitória. Tem um outro dado aqui, muito interessante, que mostra o seguinte, também falando no campo econômico, que isso nem era o que se queria com o Bolsa Família. Tem muita gente que diz o quê? Não, o Bolsa Família é um gasto, é um gasto acima. O Bolsa Família é 0,5% do PIB brasileiro. Então, do ponto de vista do que se gasta no Brasil, é muito pouco para ter tirado 22 milhões de pessoas da extrema pobreza. O orçamento é de 24 bilhões. 24 bilhões, esse ano vai chegar em torno de 25 bilhões e é um orçamento, óbvio, muito importante, mas com resultados, com efetivos resultados muito grandes. Não só de alívio à pobreza. Tem um resultado que a gente apurou nesse conjunto de trabalhos que foi feito, nesse caso, feito por pesquisadores do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, assinado, tem vários documentos nesse sentido, mostrando o quê? Que cada um real que a gente gasta no Bolsa Família retorna para o PIB um real e 78 centavos. Ou seja, desse ponto de vista, o Bolsa Família não é só um gasto, o Bolsa Família é um investimento. E ele é bom não só para quem recebe o Bolsa Família. Quem recebe o Bolsa Família tem a sua pobreza aliviada, tem as crianças na escola, tem as crianças com a vacinação acompanhada, com o peso acompanhado, com a altura acompanhada, mas o Bolsa Família faz bem para todo o Brasil. Por quê? Porque essa pessoa gasta todo o dinheiro em produtos que são produzidos no Brasil, portanto, o impacto do ponto de vista do gasto é maior do que outras rendas. Ela gasta com alimentação, ela gasta com material escolar, ela gasta com vestuário, ela gasta com calçado para as crianças, ela gasta com medicamento, ou seja, ela gasta e dinamiza não só o Brasil todo, mas dinamiza principalmente a economia local. Então, o impacto do ponto de vista do desenvolvimento regional também é muito grande. Você pegar aquelas pequenas cidades que quase não tem indústria, o Bolsa Família é uma parte importante da economia local e não tem industrial, não tem comerciante, não tem prestador de serviço no Brasil, não tem quem produz alimento, não tem quem produz a roupa, que fale mal do Bolsa Família. É só olhar, pode pesquisar, pode perguntar para quem recebe a Bolsa Família, mas pode perguntar também para quem produz no Brasil. hoje, estes são grandes apoiadores do nosso programa, estão aí para comprovar o impacto que o Bolsa tem. Então, eu acho que esse resultado do ponto de vista econômico é uma grande novidade e isso pode ser acessado, não só tem um livro publicado, mas ele pode ser acessado também de forma virtual, um e-book para quem tiver interesse. Como a senhora falou agora há pouco, a ONU reconheceu o programa Bolsa Família no ano passado como um modelo de redução da pobreza para outros países, para o mundo. Dezenas de países na África, na América Latina, já procuraram Bolsa Família para reproduzir em seus países tecnologias sociais parecidas com o Bolsa Família. A senhora considera que o programa é tão bem sucedido por conta da gestão que é feita em relação ao programa? Olha, eu acho que o programa é tão bem sucedido por vários motivos. Primeiro, e isso é importante que se diga, tem uma questão de escala que faz diferença. Muitas vezes você pode fazer um programa muito bem desenhado, eventualmente até melhor desenhado do que o Bolsa Família, só que ele atinge uma cidade. Então você tem um programa maravilhoso que consegue chegar em mil pessoas, duas mil pessoas, cinco mil pessoas. Você fazer um programa que tenha escala e abrangência nacional num país do tamanho do Brasil, que é o quê? Chegar em 50 milhões de pessoas, chegar em 5.570 municípios no Brasil, quer dizer, chegar em todo o território nacional, num país continental. Então, o que chama a atenção do mundo é conseguir ter um programa bem sucedido, bem focalizado, o que o Banco Mundial diz, o que as Nações Unidas dizem, o que os pesquisadores de outras áreas do mundo dizem. O programa consegue ter essa abrangência e ser bem focalizado. Ou seja, a maior parte das pessoas que recebe, recebe e precisa, mesmo que ele chegou em quem precisa e conseguiu ter essa territorialização. Isso acontece por quê? Porque a gente quis ter um programa e para isso ele precisa ser simples. Então, acho que um dos méritos do Bolsa Família é que ele é um programa simples. Ele não agrega um conjunto de coisas porque senão você não consegue fazer, você não consegue executar. e ele estabeleceu, ele também é muito bem sucedido porque ele tem duas regras, além de dizer, a pessoa é pobre, qual que é a renda da pessoa, ele estabeleceu uma regra para que as pessoas que têm crianças recebam, que é, as crianças têm que estar na escola. Essa regra para nós é a regra mais importante e essas crianças têm que ser acompanhadas. Então, nós não estamos preocupados só com a pobreza, nós estamos preocupados com o futuro. E os resultados são surpreendentes. Então, do ponto de vista da educação, as nossas crianças têm a frequência escolar muito acima das demais crianças no Brasil. E quando a gente trata de frequência escolar das crianças do Bolsa Família, ela é diferente. Por quê? Porque as crianças, as demais crianças em idade escolar, a frequência exigida, seja na rede pública, seja na rede privada, é de 75%. Então, as crianças têm que estar assistindo 75% das aulas no ano. As crianças do Bolsa Família têm que assistir mais, é 85%. Quando a gente fala que a nossa frequência é acima e que a gente tem uma... Ela é acima inclusive porque a gente exige realmente mais. Então, as famílias, as crianças têm que estar na escola com uma frequência no mínimo de 85%. Só que a frequência delas é maior. Certo? No ano passado chegou a 96%. 96%. Então, isso é uma grande vitória. E mais, o desempenho dessas crianças melhorou muito. A gente tem conseguido acompanhar isso agora ao longo dos anos, acompanhar inclusive a mesma criança, o que tem acontecido com ela e a gente verifica o quê? Que a gente está conseguindo uma vitória, que é uma vitória que nem nós que tivemos lá na origem do Bolsa Família esperávamos. Que é, à medida que essas crianças ficam em sala de aula, elas mesmo, eventualmente, chegando um pouquinho pior, porque já são pobres, porque já vêm de uma família que é uma família com menos estímulo, porque o pai é analfabeto, elas entram, permanecem em sala de aula, portanto, tem uma progressão melhor, se mantém em sala de aula e quando a gente chega no ensino médio, o desempenho dos nossos jovens no ensino médio está acima da média nacional. Por que que isso acontece? Exatamente porque ele foi persistente, o Bolsa Família o ajudou a ser persistente. À medida que ele ficou em sala de aula, ele ficou em sala de aula e não foi trabalhar, então acho que essa é uma vitória surpreendente, mas estar exposto à sala de aula é uma vitória. Segundo, com relação à saúde, essas crianças têm que semestralmente ir no posto de saúde. Então, bimestralmente, a frequência dela é acompanhada. Nenhuma outra criança no Brasil tem frequência acompanhada. Isso não acontecia antes do Bolsa Família. Antes do Bolsa Família, as pessoas viam se as crianças tinham sido matriculadas ou não e mesmo assim viam em menos de 30% das escolas no Brasil. Agora, com o governo do presidente Lula e agora se aprimorando a cada ano, a gente exige um acompanhamento da frequência bimestral. Nós acompanhamos 16 milhões de crianças do Bolsa Família no Brasil inteiro bimestralmente. Ninguém faz isso no mundo. Isso corresponde a 75% das crianças de toda a Europa. Quer dizer, nós não estamos falando de um número pequeno. Quando as pessoas veem isso no mundo, elas ficam surpresas. Por quê? Porque nós estamos falando não de um projeto piloto. Nós estamos falando da alteração da realidade de milhões de brasileiros e de milhões de crianças. No caso da saúde, a gente também tem estudos aqui que comprovam uma coisa importantíssima. Porque essa criança, semestralmente, ela tem que ir no médico. Tem que ir no posto de saúde. Para quê? Ser vacinada, ser medida e ser pesada. Se ela não está tendo um desenvolvimento de crescimento, não está tendo um peso adequado, o médico tenta avaliar o que está acontecendo. Portanto, a gente conseguiu reverter, e talvez esse seja o dado do ponto de vista do curto prazo, que mais toque todo mundo, reverter a mortalidade infantil que se apresentava nas crianças pobres de forma trágica. Então, hoje a gente tem como provar, nesse livro também tem esse documento, mostrando que nós reduzimos em mais de 50% a mortalidade infantil por causas de pobreza. Que é o quê? Diarreia e desnutrição. As crianças pobres morriam por diarreia e desnutrição. São duas causas que o Bolsa Família entrou e rompeu. Portanto, a gente conseguiu no curto prazo, esses são dados que a gente apurou a partir de 2007 e até agora, e não é uma pesquisa amostral. São dados no conjunto das crianças. Então, eu acho que essa vitória a gente comemorou muito, mas vai continuar comemorando. E é um dos motivos da gente ter recebido a premiação ano passado, reconhecendo o Bolsa Família como uma medida não só inovadora, como extraordinária do ponto de vista da superação da pobreza. Ministra, muito obrigado pela entrevista. Quem conversou com o programa Avanço e Desafios foi a ministra do Desenvolvimento Social e o Combate à Fome, Tereza Campelo. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tereza Campelo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti